E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, ainda tem gente entrando no filme do Pantera Negra. Quer saber quem foi agora? Foi uma vilã, cara. Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal. A atriz, vou ler o nome dela aqui porque é bem complicado, Mabiyabi, eu acho que é assim que se diz o nome dela. É um nome muito complicado pra essa pessoa que vos fala, que mal fala português, então ela colocou na sua conta do Twitter que ela vai entrar nas gravações pra fazer a Sombra da Noite. Uma vilã que é considerada muito grande, que não só apareceu no Pantera Negra, como também em outras HQs, incluindo Capitão América. Os fãs acham que essa vilã é top e que vai ser usada no filme do cara, né, do rei lá de Wakanda. Eu quero saber de você, você acha ela top? Você conhece? Olha aqui o desenho dela, né, a Sombra da Noite e vamos esperar pra ver porque esse filme tá prometendo, viu? Cara, se eu fiquei sem fôlego com a Mulher Maravilha, se eu gostei do trailer de Pantera Negra, esses últimos dias eu tô aqui, ó, num comichão porque tá vindo aí Homem-Aranha, tá vindo aí todas essas novidades, tá chegando refilmagem de Liga da Justiça, não sei onde é que eu vou parar de tanta expectativa. Tem que acabar com isso pra chegar no cinema bem limpinho, com a mente limpa e não pensar besteira. É, Sombra da Noite. Vai ser do caramba! Agora curte, compartilhe, se inscreve e clica no sininho pra receber notificações quando tiver vídeo novo. Já falei demais, vamos esperar a próxima e tchau!